No vídeo de hoje eu trago uma dica de um perfume similar a um perfume importado que é muito desejado, porém ele está bem carinho. Só que na dica de hoje eu trago um perfume bom com preço acessível, onde você vai ter o cheirinho daquele importado com uma proximidade olfativa bem próxima de cerca de seus 90% de semelhança, só que com uma grande diferença. O preço bem mais em conta, ou seja, um similar de boa qualidade com preço acessível. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e onde eu encontro esse perfume, Thay? Eu vou deixar aqui no box de informações o link clicável do site Giro Ofertas, que é o meu parceiro aqui do canal que me ajuda me enviando os perfumes importados e os similares para que eu possa testar e trazer para você essa dica maravilhosa aqui no canal. Então lá no site Giro Ofertas vocês vão encontrar o perfume da dica de hoje e vocês podem utilizar o cupom que estará junto com o link clicável. Utilizando esse cupom você ganha mais 10% de desconto na finalização da sua compra, tá? Então tudo estará aqui no box de informações. E hoje, gente, eu vou trazer a dica de um similar do perfume classic do Jean Paul Gaultier, que é aquele que tem aquele corpinho maravilhoso, né? Que usa aquele espartilho. Então é a dica daquele perfume do Jean Paul Gaultier, só que é do tradicional. E esse daqui que eu trago como indicação é da marca Lien Yang. E é um nome bem estranho, gente. É assim, Ozo, No Goods, No Glory, é o nome desse perfume. Ele vem nessa caixa aqui que é transparente, aí você enxerga de ambos os lados, tá? É esse aqui, olha. Ozo, No Goods, No Glory. Você pode pausar o vídeo que dá para ler direitinho aí e escrever. Está aqui, ó. Ozo, No Goods, No Glory. Essa é a versão feminina e vem nessa embalagem aqui, ó. Que também, né, vem representando o corpinho do frasco da, né, lá do Jean Paul Gaultier. Só que esse daqui é um tom rosé metálico e ele vem com esses gominhos aqui. É uma versão, podemos dizer assim, mais moderna do frasco do Jean Paul Gaultier, tá? Borrifador. Aqui é bacana, aqui é duro, gente. Você pode segurar aqui, não cai. Borrifador assim, ó, bem legal. É um borrifador jato, ó. Jato não, é o nuvem, tá? Agora é aquele que espalha. Gente, como eu adoro o classic do Jean Paul Gaultier. É aquele floral com muito jasmin, com tuberosa. Ai, que perfume maravilhoso. E esse daqui, gente, é 90% de semelhança com o classic do Jean Paul Gaultier. Com uma diferença, a fixação. Que esse daqui não tem a mesma fixação do classic, né, meu povo? É um similar que precisa ser reaplicado. Porém, na minha pele, ele fixa em torno de 4 a 5 horas. E a projeção dele é bem tensa nos primeiros 30 minutos e depois ele fica rente à pele. Mas ele lembra muito, 90%, o classic tradicional do Jean Paul Gaultier. E é bem mais barato, gente. Deem uma olhadinha lá no site. Que se eu não estou enganado, ele tá por menos de R$70. Então é um preço justo pra um similar. Precisa reaplicar? Precisa. Porém, eu conheço algumas amigas minhas, gente, que borrifam um perfume desse e ficam o dia todo. Porque também é questão de pele. Na minha pele, em torno de 4 a 5 horas. Mas, pode ser que na sua pele, fixe por mais de 8 horas. Vai depender muito. E com preço, ó, muito maravilhoso. E que cabe no bolso, para a taxe, esse bonitinho aqui que é o No Goods, No Glory, da marca Lean Young. Tá bom, gente? Então é isso. Essa dica maravilhosa para você que está aí do outro lado. Espero que tenham gostado dessa super dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.